O que é bom? O que é bom? Olha o tamanho da mesa Olha o tampinho bonzinho O tamanho é com uma tampa, e aí? Olha o tamanho, mostra aqui pertinho Demorou, mas chegou a hora Olha o tamanho desse tial Bom dia, bom dia para todos Estamos neste lugar aqui maravilhoso Olha só gente, que canto lindo, que coisa linda esse lugar onde nós estamos muito bacana aqui o lugar aqui é uma passagem aqui do Rio Salgado aqui nós já estamos na Santa Rita, o lugar aqui é, Santa Rita, aqui é a parte do sede exatamente, estamos aqui gente, chegando para fazer a pescaria, ele também vai fazer a pescaria, se Deus quiser trouxemos aqui uma merenda, o começo do Rio como a gente veio de longe, a gente veio cedo não deu tempo merender em casa, então a gente trouxe a merenda para comer aqui aqui nós chamamos Bauruzinho estamos nessa pedra aqui maravilhosa para nós merendar, aqui gente a conversa aqui, tem piau demais nos poços aí para baixo, já fizeram fogo aqui já fizeram fogo aí, já fizeram fogo aí e aí se tudo der certo, aqui tem vários cantos de fogo, se tudo der certo nós fizemos uma bela pescaria, a gente vai mostrar para vocês fazendo frito aqui nessas pedras mas muito bonito o lugar onde nós estamos vai parar agora que ele também vai merendar, que já está com medo de nós comer tudo na frente, ele não está sem nada, e vamos voltar escondendo um canto aí para baixo para nós fazer uma bela pescaria se Deus quiser, bom gente, nós estamos descendo aqui, cabeça baixa né beirando o rio e caçando os poços né que a gente sabe por notícia que tem muito peixe e ainda encrotei essas pedras, que coisa linda esculpida pela natureza, mas vai para frente um pouquinho é que nem fosse dentro de uma pessoa né mas muito liso, agora gente deslizando, a gente tem que andar com o maior cuidado para não cair ó tudo lisinho ó, coisa bonita depois vou mostrar o lado de casa também ó, dá para vir mais para cá um pouquinho hum hum olha só que coisa linda, olha não cair é muito bonito ainda, Renan, parece dente um crocodilo, não é, Renan? é crocodilo grande muito bacana aqui o lugar, gente aqui, nesse lugar que nós estamos é muito bonito, essas pedras muito lindas olha na área da parada que eu não posso filmar não olha essas outras aí aqui, aproxima um pouquinho pessoal olha essas outras aí que mais bonita e aqui onde eu vou andar, mostra aí, Renan, ó só pedra escupilha, tem que correr o lindo, ó lugar aqui maravilhoso então nós vamos dar uma parada aí agora que não pode andar aqui filmando e vamos descer aqui, caçando os poços aí toda a ferramenta bom gente, estou jogando aqui a ceba aqui nós excluímos esse lugar aqui, vem a gente excluiu dois cantos nós vamos pescar aqui e vamos pescar lá naquela espera que vai também então vocês podem ficar curtindo aí que eu acho que Deus quiser vai sair para os peixes bonitos aqui nessa pescaria de hoje que Deus quiser é um lugar muito bonito, show de bola, né então gente, folguei a ceba aqui agora a gente vai demorar um pouquinho a gente vê escama de peixe, mostra aqui olha gente, a gente vê escama de peixe em todo canto dessas pedras o rapaz falou comigo, ele disse não, olha, pode ir lá aqui chama Santa Rita eles podem ir lá, olha, porque lá não tem perigo não esse que é a concentração de peixe fica tudo nessas pedras aí aqui gente, descendei só pedra de cabeça baixa fica essas pedras tão lisinhas, mostra aqui tem até uma bombinha aqui do cara puxar água para as casas lá em cima e se Deus quiser hoje, vamos fazer anzol para os pescaria bom gente, eu vou botar isso aqui a primeira, né a gente está tentando aqui, mas se nós não pegar aqui vamos lá para aquelas pedras com lá eu estou morrendo em maraculá mas aqui eu vi um tico naregando dividindo o pezinho da pedra e como tem muita escama, pode ser que os cabra já tivesse pegado aqui, né para conversa, eles dizem não espial do rio, tudo tem que estar lá naquelas pedra lá vamos ver aqui se é verdade, né que é indultado ficar aqui nesse cancún a rara para granto pegar um caco, que vê? pegou? é um caco, não disse? é? não disse o tamanho? xi é isso na mãe? xi Maria é isso é grande olha 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 quebra olha 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 Bom começo. Bom começo. Bom começo. Agora nós vamos dar uma parada aí, né? Uhum. Bom gente, nós vem descendo aí de cabeça abaixo, caçando canto. Vamos filmar aqui direitinho, tá? Uhum. Nós vem caçando canto, gente, de longe aí. Claro que tá aquela primeira parte lá, nós faremos, vai? Uhum. A gente tá pegando o caco também, vai? Uhum. A gente pegou um caco grande aí, gente, a gente tava pegando pra lá. É, vai as partes que eu vou botar pra gente não falar e ficar perdido. Então a gente vem descendo, gente, de longe. Lá quando nós começamos a pescar, nós vem de longe, sem pegar nada. Então não mandei nem a gente filmar não. Eu digo, ah, não, vamos botar na isca, botar na isca. Aonde nós vem aqui beliscar, aí nós começamos a filmar. De longe, gente. Mas a gente vem de longe, vai ser como não é fácil. Aí aqui, não pera essa moita, gente. Eu botei aqui, ó. Eu já dei a carreira no azote, eu dei o soco. É, não veio. Mas era um pião. Então eu vou parar aqui agora. Porque eu conversei com o rapaz, ele disse, ó, os poços lá é grande, é só de pedra. Mas não é em todo canto que tem, não. Parece que tem canto que eles ficam concentrados. Só num canto só. Então agora eu vou botar a isca. Verdade, gente. Não é que o pesca sentado aqui. Agora a gente vai botar aqui. Assim que eu botei, pegou logo. É, beliscou logo, né? Gente, se não der aqui, nós vamos descendo aí pra baixo. Passando até um canto pra baixo. Tchau, tchau. Ó ó ó ó. Olha, isso apareceu, né? Não. Não, ele pegou um gol. Ó ó. Peguei Olha Peguei o primeiro Pequeno Tem o grande Tem o pequeno É Já pegamos só um Tem que ir para o frito É Não pago agora não E onde será? Peguei o outro Ele cabe Pago de novo Outro Outro bairro Bom gente Achei o canto melhor do mundo da pescaria Pisaram aqui numa pedra Pisaram aqui numa pedra E pisaram nessa outra Se for para dar peixe Vamos pegar todos que tiver aqui Pedi a Deus que faça uma bela pescaria Ela vem de longe aí se batendo Só pegando mais cabo É Vamos ver se vai dar certo aqui Vamos parar um pedaço aqui agora Vamos ver se vai dar certo Pegou? É bom É bom Olha o tamanho da mesa Ó Tampinho bonzinho Tampinho bonzinho E aí É Demorou mas chegou a hora Olha o tamanho desse piau Vai mostrar aqui pertinho Não dá não Que está cheio desse piau Olha só É o zão lavrado Tá mostrando pertinho Uhum Bom gente Graças a Deus Que Deus abençoe Que seja uma boa pescaria né O canto aqui gente Não nega não Vou mostrar aí de pertinho Para o pessoal ver Mostrar aí de pertinho para o pessoal ver E aí gente que maravilha Maravilha de piau E aí Uhum É bom Alano É Olha aí que maravilha Hein Uhum Piauzão Esse aqui é o piau Esse aqui é o piau lavado Peguei um pequenininho aqui Toma gente Parece que o canto vai ser aprovado Ponteiro dentro da pança Não pode ir pular Deus queira que vai Passar uma ótima pescaria né Uhum Atenção Mais 1 Ende 0 0 1 0 2 Piauzão Leito o tamanho dele Humum Queцию que quer olha gente, esse é um preto se pular não vai embora olha gente, piauzão do preto graúdo, é tudo graúdo eita gente, vamos embora não tem essa de ferrado, vamos embora eita, deixa o bravo deixa o bravo estou desajeitado aqui que bonito bota de um lado, bota do outro agente certo não correu botei para cá esse gelo ainda está descendo por causa da água então a gente tem que recargar as vezes estou carregando para a linha acho que está bom demais está de bom tamanho vou cortar aqui outra vez vou botar aqui uma linha está bom para pegar alguém aqui, sabe? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá olha esse era grande rapaz ainda saiu fora ainda saiu fora, mas esse era grande meu Deus do céu como é que eu perdi esse peixe? como é que eu perdi esse peixe? que eu nunca perdi mais um e é grande é outro grandão olha o tamanho de outro olha o tamanho de outro olha aí gente, o tamanho daquele primeiro show de bola show de bola mais um show mais um show mais um show olha o meu olha o meu olha o meu olha o tamanho daquele primeiro olha só o meu da cabaça, hein? é olha o que ele dá olha gente, vamos mandando brasa o cara de quanto que já está dando bom nós estamos mandando brasa, né? é olha gente, pode ficar curtindo nós nós vem de longe aí quando nós voltar nós vamos passar nos lugares onde nós botemos mais serva pode ser que quando nós voltar a deva, né? tá vendo? você joga serva, a serva só funciona com trinta minutos aí nós não é muito poço aqui, nós vinhamos de cabeça baixa primeira vez, gente, pescando nesse canto aqui para os ecossos, que é o vale a pena, hum? é show de bola riscando, riscando riscando errou errei a grana também olha o tamanho, olha o tamanho do outro é bom olha o tamanho do outro mocíssimo, viu? olha aí eita olha para o lado de talga bem ligeirinho olha só que maravilha eita eita a pescaria é, puxa o liso, né? a pescaria está indo bom demais hum vamos mandar brasa a pescaria ele quando fica ele pode deixar, sim, vê as camas estão craídas Olha aí. Olha, que machinou, hein? Esse é esse que machinou. É um baldeiro. E aí, tem um bocadinho tudo. E aí, tem um piaus em coutinho, ó. Olha, outra. E é bom aí. Olha o tomadinho, olha o tomadinho. E aí? E aí? E aí? Fizeram? Você está pegando aí? Minha filha, sabe o que está dando? Bom, com uma massinha. Tem aí, filha. Com uma massinha que eu estou só botando e puxando. Bom, viu? Então, toma aí. Depois está botando a massinha. É por isso que a gente tem que testar. Está mostrando, né? É por isso que a gente tem que testar de todo tipo. Está vendo o tamanho dele? E o coutinho desse tamanho é grande. A gente tem que testar de todo tipo. Porque... O que que acontece? Eu estava botando só a mortandela. Peguei aqueles grandão lá. Aí agora botando a massinha aqui. Só botando ele puxando. E é? É a massinha puxando, né? A massinha puxando, né? A massinha puxando para a gente pegar até com o matã. Virar piau, né? E sabe? A gente puxar já com o matã aqui. Não dê mais. Ah, pegou já. Vê? A gente puxando. Vezinho. 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 Ah, זה que está. Gron talento. Grão puxando. Peraí. 12. Bom gente A pescaria foi essa Não foi tão grande Mas também foi uma bela pescaria Agora vamos voltar em casa Tá fazendo esses piaus fritos Nós não vamos fazer o frito aqui É até bom de fazer o frito Mas nós não trouxemos a frigideira Gisela trouxe uma Mas ela tá lá pra baixo Não sei se ela vai fazer também O canto aqui é bom demais Mostrei lá Nós estamos no outro canto já Tudo aqui na Santa Rita Tá tudo no outro canto Mas não vai dar pra fazer o frito hoje É melhor fazer o frito em casa Vamos voltar fazendo o frito em casa Mas foi uma bela pegada do piaus A gente chegou a hora de mandar os abraços Eu vou mandar um abraço aí pra Antônio E Tatiana, né gente Aqui do Ouro Branco A gente topou ele A gente hoje faz o vídeo Topemos ele E ele disse Pode mandar um abraço aí pra mim Eu assisto direto teus vídeos Então um abraço aí pra Antônio E Tatiana A Tatiana Eu acho que é a esposa dele, né Abracei pra ele Também pra Lucinha Mota Fátima Bezerra aqui do CED E o netinho dela Heitor e Miguel Maranhão e Rayano Lá no Pará Forte abraço aí pra eles Patrícia Pescadora de Alto Mar Que eu não mandei no começo do vídeo Se eu tiver mandado Mas eu descobri Porque a gente A gente chegou Quando nós chegamos em casa A gente foi uma viagem em Lavra Quando nós chegamos de Lavra Que era duas horas da tarde A gente só foi editar o vídeo E nós já mandamos os abraços Aí as vezes Como a gente sai assim As vezes a gente Tem mandado abraço A gente vai mandar E a gente A gente manda pra mesma pessoa E a gente tem medo De não ter mandado A gente já editou o vídeo E se já tiver mandado Tem ela não Então um abraço aí Pra Patrícia E sua equipe Pescadora de Alto Mar Menina aqui Como é o nome dele É Cício Carneiro E Dudu Aqui do sítio Livramento Herói Marindice Lá nos patos Forte abraço aí também pra ele Socorrinha e Ronaldo Lá dos patos também E Cícia e Ronaldo Lá dos patos também Abraço aí também pra ele E Toninho e Fernando E a esposa dele Neide Dos patos também Que mora em Quitaúz Abraço aí pra ele Eu tava tentando lembrar De uma pessoa A gente vai tentar Cici Virina Demião Da Rua do Posto Aqui do Ouro Branco E Nené de Simai Francieu Daqui do sítio Carnaúba É também Edivaldo do Palmirim Abraço aí pra Edivaldo Aqui do Palmirim Rapaz tava tentando Lembrar de outra pessoa A gente vai tentando Lembrar a gente E no que vai tentando No que a gente tá Mandando pra uma A gente tenta lembrar de outra E acaba esquecendo né Pode mandar lá Se eu lembrar do final Sim vou mandar aí Pra Rondi Souza né Lá em Guaraciaba do Norte Essa é Rondi Souza A esposa dele Dona Lúcia A neta dele Yasmin E o neto dele Cauã Forte abracei pra ele Luquinha Valdevini Lá em Fortaleza Abracei pra ele E a mãe dele Lana Ana Valdevini E o pai dele Alexandre Forte abracei pra ele Pode continuar De qualquer coisa Se eu lembrar Eu mando mais no final Flores Maia A esposa Vanda De São Paulo Leonil De Londrina De Paraná Antônio De Budazard De São Paulo Wellington De Assaré Eugênio De Itapopoca Rebeca E Lucas Andrade De Campina Grande José Nilson E Vaval Osmário Lima E o irmão Orlando Nildo Pereira E a esposa Neide De São Paulo Paulo Tertuliano Val Gleibson E Sofia Família De Calcaia Ceará Gil Célio De Juiz De Fora Minas Gerais Alex Fabiano De Conselheiro Lafayette Minas Gerais William Gomes De Monsenhor Tabosa Ceará Dedéu E Daliano Campo Grande Rio Grande Norte Jailton De Bahia Eduardo Marques E a esposa Luzinete E os filhos Luiz Eduardo Bruno Adailto Alves De Palhano Ceará E Bruno De Penaforte Ceará E Everardo Everardo Silva E Helena Calcaia A gente não puxei aqui pra memória Não lembrei mais De Se Adriano Silva Não mandei né Forte abracei pra Adriano Silva Rubinho de Jesus Ruano de Jesus Forte abracei pra ele É Jefferson né Abraçei também pra Jefferson Ele só tenta lembrar aí De mim aí A gente vai lembrando aqui Não tem o que fazer né A gente lembra que na hora Que a gente tá mandando os abraços Que ele quer Pera pra gente mandar durante o vídeo Mas é gente A gente puxa lá na hora Não lembra Às vezes a gente no começo Não manda A gente tem medo de fazer o vídeo E não dá certo fazer né Fica o abraço perdido Então é Espero que você chegou a cair Desse vídeo Até o próximo vídeo Próximo vídeo vai ter abraço Pra aqueles que a gente não mandou hoje Até o próximo vídeo E aí E aí